Me desculpa por insistir tão fácil É que eu queria que fosse nós dois Traga meu beco, traga meu beco É chagando meu beco Bá fora, bá fora, bá fora E não bá fora, bá fora Acende, puxa, pente, solta Minha briga, soube que bateu Chaco, 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 chaco Essa menina é bora de banho Eu não fico automática Se, se mexer com nós, sabe que a barra é isso Come eu, come eu, come eu, come eu, come eu Peguei na chope contada com a vara, peri, peri, peri Come eu, come eu, come eu, come eu Peguei na chope contada com a vara, peri, peri Nossa, 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 que peru, porosa Acabei de dar por mim e tu já deu por medo de loucosa Nossa, nossa, que peru, porosa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL